Senhoras e senhores, o negócio é o seguinte, eu quero testar aquele Neymar, tá? Uuuuh, olha o Ronaldo, faz tempo que eu não tiro o fenômeno, mano, faz tempo, calma, calma, calma. Pra quem não tá sabendo do Neymar, ele ganhou uma cartinha dessa, igual do Rebite aqui, ó, que é Centurions Ultimate Team. Ele tem uma cartinha dessa, saiu o time 2, que eu falei ontem no draft. Inclusive, se você não assistiu o draft ontem, você é maluco, assista, tá muito bom. Tô brincando, não é maluco não, tá? Deixa o likezão e me siga no Instagram pra chegar a 200k, gente. Vamos embora. Mas enfim, o Ney ganhou uma cartinha dessa que tá bem da hora e eu não consegui ainda, né? E a gente vai tentar aqui, mas começamos já com o fenômeno. E olha a tática que eu peguei, a famosa God, já antiga, né? Quem acompanha o canal há tempo sabe que ela é antiga. E ela tem 3 meio campo ofensivos. E aquela cartinha do Neymar Centurião é meio campo ofensivo. Então a gente tem 3 chances já agora de cara, pra ver se a gente consegue ele. Mas, claramente, o Ney está trolando a gente, né? E agora? Vai! Vai, Neymar! Aparece! Aparece! Tá bom, veio o Royce, veio o Royce. Queria o Neymar, mas veio o Royce. Temos uma cartinha Centurião, Centuriões do Ultimate Team pra testar já aqui, manos. Vambora, então. Quem sabe na reserva. Olha só esse Douglas Luiz 87, que cartinha da hora dele, hein? Ó, tá saindo um draft interessante, hein? Interessantinho, tô curtindo isso aqui. Temos também, nossa, Casemiro. Tem o Arambate que também é brabo demais, né? 78 de ritmo, 90 de físico e 84 de defesa. Cara, a finalização dele, tudo é bom, tirando o ritmo. Essa cartinha dele tá bem apelona, mas... Casemiro é Casemiro, esquece. Temos aqui o Zagueirão. Ô, louco, é dia, hein, gente? Só falta vir o Ney. Peguei o Van Dijk da Copa do Mundo. Só falta vir o Ney que eu quero aí, mano. Vai ser lindo. Vamos pegar o Hernandes. Aqui é o Lucas Hernandes. Tá, e poderia vir até o irmão dele agora na esquerda. Ia fechar como uma luva. Ia ficar lindo. Mas o Donnie aí não mandou. Mas mandou aqui o Cancelo, que tá bom também. E na direita, quem será que a gente pega? Mano, conf... Opa! Temos mais um Centurião, hein? Calabria. Calabria aí, 85. Tem também o Dalô, que também é uma cartinha bem interessante. Inclusive, tá melhor que o Calabria, hein? Tem mais ritmo, tem mais finalização, mais passe, mais condução. Empata na defesa e ganha no físico. É, desculpa, Calabria. Não deu pra você. E no gol. Só faltava vir um cara ruim. Não, o Donnie aí tá demais. Não vou pegar o Campos, que eu não gosto do Campos nem do Dudek. E ele sempre aparece, né? Tem gente que fala... Mas, Lucas, dá uma chance pros caras. Não. Não. Não, 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 não. Eu acho que eu... Deixa eu ver. Será que eu vou pelo... É, vou pegar o Cobel aqui, ó. Maravilha. Então, no geral, o time já tá bom, tá? Só tirando esse meio campo ofensivo, pô, ia ser uma coisa de maluco conseguir o Neymar ali pra encaixar. Ia ser, tipo, uma coisa linda mesmo. Mas não sei se a gente vai ter essa sorte, não. Porque o time titular já foi muito forte. Então, assim, a tendência, gente... Agora, o time reserva vem bem fraquinho, né? Quem tá ligado, tá ligado que o Donnie aí faz esses esquemas, né? Manda um monte de jogador bom, depois manda um monte de jogador ruim. E assim a gente vai. Ó, temos aqui o de Lourenço. Temos o Gouzens. É, vou pegar o de Lourenço. Na verdade, das verdades, gente, mais dois meio campo ofensivo, acho que faria bem pra gente, né? Tiraria aqui esse e o holandês. O Ricken e o holandês aqui. O resto estaria de boa. Ó, tá vendo que só tá vindo o cara mais ou menos? Já tá um tempão assim, hein? O banco de reserva todo tirando o goleiro foi bem mais ou menos. Bora, Donnie. Agora é a hora da virada de pai. Tá, tá. Vamos, vamos, gente. Vai, manda o Neymar pra mim. Não, manda o Neymar. O Neymar. 79 ao ar. Cara, reta final já. Já estamos na reta final. Melhora isso aí. Isso. Deu uma melhoradinha com o Donovan. Dá pra usar no lugar do holandês lá, pelo menos. Ah, não, mano. Essa reta final aqui foi tristeza total, hein? Que isso. O time titular foi... Opa, opa. Esquece que eu falei. Esquece que eu falei. Caraca, mano. Juntamos Pelé e Fenômeno, hein? Pelé, Fenômeno, Casemiro e... Ih, rapaz. Nossa, calma. Já tá uma coceirinha aqui na cabeça. Porque, mano, coisa de louco isso aqui. Ô, coxa. O coxa ainda é fogos aqui, ó. Meu pai amado. Tem o Jokou. Tem aqui o Cacilhas, mano. Que isso, velho. E tem o Toure. Cara, a minha volância tá muito boa, mas o Toure é monstro, né? Pera, gente. Ou eu pego o goleiro pra melhorar meu goleiro, apesar de ter um goleiro bom. Ou eu pego esse meio campo ofensivo ali, ó. E tiro o Ricken. E a gente vai de Pelé, o coxa e o Royce. Faria uma trinca nervosa com o Ronaldo Fenômeno lá na frente só pra meter o gol, né? Fazer ali, ó, com o Royce. É, interessante, né? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Sai, Ricken. Vou perder o entrosamento? Vou perder, mas vai embora. E agora vamos fechar com... Foi... Nossa Senhora! Ainda mandou o Toure de novo pra gente. Tá bom, tá bom. Vou pegar ele. Lateral direito. A gente já tem um lateral direito bom. Tem até o Aspilicueta. Posso melhorar minha zaga também, hein? Caramba, mano. E agora, hein? Rapaz do céu. Será que eu vou no Toure mesmo, gente? Você escolheria o Toure ou o Aspilicueta aqui? Que é uma cartinha sensacional também. É, eu acho que eu vou pegar o Toure mesmo, vai? E aí eu vou tirar o nosso Brazuca Douglas Luiz. Cara, o time ficou bom, velho. Ficou bom e a gente tem o Pelé ainda e o Ronaldo Fenômeno Casemiro de brasileiro de time titular. E o Douglas Luiz aqui, a gente vai usar ele, eu acho. Tá? Porque é uma cartinha boa demais. Não veio o Ney? Não veio o Ney. Mas a gente tem aqui brasileiros incríveis. Essa é a verdade. Aí eu vou tirar esse cara aqui, mano. Vamos botar o Pelé já de titular, tá? Ah, eu posso fazer assim. Deixar o Ricken, né? E aí eu boto o Pelé no início da partida. Dá pra fazer esse esquema mesmo. Porque o nosso entrosamento foi lá em cima. Caraca, mano. Se liga na nossa classificação. Quase bateu 90, hein? Quase bateu 90. Se eu botar o Pelé anti-multilar, vai pra 90? Vai não, vai não. Caramba, mano. Ficou bom. Ficou bom demais. Ó, nenhum treinador nos ajudou. Deixa eu botar esse cara aqui mesmo. E vamos testar esse time aqui que tá bacana, mano. Ronaldo, Casemiro, Van Dijk, tem Pelé. Tem vários jogadores bons. Quase 90. Quase 90. Vamos pro jogo. Vamos lá, gente. O cara tá com roupa de Natal. Bora, Tourezinho. Já ganhou aqui. Ah, o passe foi ruim, né? É o Gnabry. Vai invadir minha área aqui já de cara. Gnabry driblou fácil. Quase fez, mano. Quase fez. Boa, Royce. Boa, bola pro Fenômeno. Ai, mano. O Fenômeno dominou muito lento, pô. O cara tá com Pelé também. O Pelé tá no banco ainda. Olha o Pelézinho aí, ó. Ó, o goleiro salvou, mano. Fala do meu goleiro agora. Rapaz, que bola. Agora ele vai fazendo. Não tem como perder. Nossa, mano. Tô sendo massacrado em 12 minutos. Eu consegui chegar. O Ronaldo, o Fenômeno, lá. Mas perdi a chance. E agora o cara tá chegando nervoso, mano. Bateu por Tinho. Bateu por Tinho. Só faltava, né? Só faltava tomar essa. Depois umas vezes incríveis. Essa bola aí aí. Para. Para. Agora boa chegada. Agora boa. Hum, na trave. Chegamos bem. Chegamos bem. Boa bola, boa bola. Esquentei. Cancelo o primeiro pau. Hum, sobrou pro cara. O cara saiu mal. Bolão. Ah, catou. Tá na hora de botar o rei, né, gente? Não posso deixar ele de fora, não. Escanteio. Ah, não. Dei quando sai assim na mão do goleiro. Boa, Royce. Pode armar o contra-ataque. Vai ganhar nesse arno de aí, pô. Foi jogado. Hum, Casemiro. Vamos. Casemiro. O time foi tocando de pé em pé. O Casemiro é bom. 1 a 0. O cara desistiu, mano. Vai entender. Acabamos de começar o jogo. Tomou o primeiro gol. Ficou pistola e desistiu. Vamos pro segundo jogo. O cara já tá vindo aqui na ponta. Tá aí não, né, filhão? Calma aí. Segura a onda também, né? Vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. Vai, Dalô. Ai, cruzou mal pra caramba. Hum, deu ruim ali. Agora vai pegar como esse homem aí? Esse aí é nervoso. Nossa, só acho que ele errou. Ô, Rocha, que bolão. Vamos, Royce. Vamos, Royce. É assim, Royzinho. Que bola do coxa, velho. Que isso? Olha lá, mas perigoso. Cafuzinho. Perigoso. Tocou bem. Ai, caramba. Nossa, Luquinhas. O que que tu fez? Famoso presente, né? Se eu não der um presente pros meus adversários, eu não sou eu. Então toma presente. Acabou o Natal, mas eu gosto de dar presente. Nossa, olha o meu zagueiro, mano. Olha o meu zagueiro. Olha o meu zagueiro. Ah, lentidão. Lentidão. 2x1. Quem não faz, leva, né? Mais um. Mais um presente meu. Caramba, mano. O jogo não tava assim pra ficar 3x1. Sério, a gente tava jogando até melhor, mano. Foi 3 presentes pro cara. Vamos pro segundo tempo. Tentar errar menos, né, gente? Foi muito erro bobo. Que combinou aí os 3 gols dele, praticamente. Bora, 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 bora. Ah, tá começando chutando pelo menos, né? Que isso, meu zagueiro? Por que que tu tá lá em cima, cara? Boa, meu goleiro. Faz gol, Ronaldo. Ai, pegou, mano. Cancelo. Tem que fazer esse gol, pô. Vai, Pelé. Vamos. 3x2. Vamos em busca. Vamos em busca. O time melhorou um pouquinho. Bora, coxa. Bora, bora, bora. Ah, perdeu. Vai, Ronaldo. Vamos. Ele me deu presente também, gente. 3x3. Aí é o perigo. É o Cruyff. Boa, meu goleiro. Ronaldo, como é que vai perder pra esse cara, mano? Aí, pô. Ocoxa. O que foi isso, seu Ocoxa? Que golaço. Vamos, Ocoxinha. 4x3, mano. Rapaz do céu, que golaço do Ocoxa. Final do jogo. Tá impedido, não tá? Pior que não tá, mano. Vai ganhar um, Hernandes. Boa, Hernandes. Que isso. Caramba, mano. Que doideira que foi isso. Ih, rapaz. Que isso. Que bolão. Boa. Boa. Se manda, Rois. Vai, Rois. Não, Rois. Perdeu. Bolão pro Ronaldo. Ai, mano. Tinha que ter feito esse gol, velho. Tinha que ter feito esse gol, Ronaldo. Final de partida. 4x3. Uma virada. É, porque a gente tava perdendo 3x1. Viramos 4x3. E no finalzinho, dava até pra ter feito mais um. Mas o cara tá ficando bem também, né? Foi um jogo pegadíssimo. E, cara, deu certo, hein? Pelé, Ronaldo e os outros jogadores ali jogando muito. Não veio o Neymar ainda, mas tivemos um bom time. É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais.